A Escolinha de Futebol São Mateus trabalha com garotos de 7 a 16 anos. Os treinos sempre acontecem às terças e quinta, na parte da tarde e no sábado pela manhã. O foco principal dessa escolinha é revelar talentos e tirar os garotos da ansiosidade. O foco totalmente é esse, é formar novos atletas, é criar jogadores, criar situação para o futebol piauiense, para não ter aquela do time piauiense, está alugando praticamente um time completo para jogar um campeonato. Você chega no estádio, você pouco vê falar de um jogador de Teresina, do Mucambinho, do Matadouro, do Parque Piauí. A gente vê os jogadores tudo de fora, está descaracterizando o campeonato piauiense. A Escolinha já existe há mais de 20 anos e tem a coordenação do ex-jogador Nonatinho, que fala com orgulho do trabalho que é desempenhado no bairro Matadouro, apesar de toda a falta de estrutura, dentro e fora de campo. Onde a gente tem aquela convicção que o trabalho da gente foi compensado, né? É um trabalho que foi compensado e a gente vê os atletas brilhando fora, como a gente tem inúmeros atletas fora. E agora mesmo nós estamos com quatro jogadores em São Paulo, na União Barbarense, temos jogador lá no Linense e isso tudo aí dá motivação, essa que é a nossa motivação. São 165 atletas divididos em várias categorias, mas se perguntar qual o sonho desses garotos, a resposta está na ponta da língua. Ser um jogador de futebol. Como é que é trabalhar aqui na Escolinha? É muito bom. Chegar é ir para o jogar no Rio, ser profissional. Começar a ser jogador de futebol profissional. Ser um jogador de futebol profissional. Como é que é trabalhar aqui na Escola do Nonatinho? Bom, a gente treina, faz físico e algumas coisas para a gente ser um jogador de futebol. Se os jogadores da Escolinha da Fundação São Mateus têm um sonho em se tornarem jogadores de futebol profissional, Nonatinho, que é professor desses garotos, tem um sonho, dar uma boa estrutura para formar grandes atletas para o futebol brasileiro. Um bom campo de futebol para trabalhar eles, é toda uma estrutura de um CT para que desse condições para trabalhar eles.